Eu nasci nesta terra que sempre amei, firme, forte, passei por muito, até me tornar o grande Jequit Barrei. Mas vou lhe dizer, e você há de concordar, ninguém vive mil e quinhentos anos sem ter cicatrizes pra guardar. Em um dia que o sol não apareceu, um raio veio ao meu encontro, e em meu tronco, uma ferida nasceu. Então o Lucas já trouxe alguns ingredientes, né? E eles estão trazendo outros ingredientes, nós vamos bater tudo aqui. E acho que vale a pena, porque isso é um monumento, na verdade, tem que ser preservado e conservado. E essa massa a gente coloca na árvore e serve muito pra recuperar árvores que estão estragadas. Vamos colocar tudo, vamos fazer um anel dela aqui, com nossas próprias mãos, tá? Vamos ver os ingredientes que tem lá, vamos trazer os ingredientes lá. Todo mundo trabalhando, de verdade, metade em cada lado. Todo mundo trabalhando, de verdade, metade em cada lado. O tremor em cada raiz eu pude sentir ali. Mas para a minha alegria, quem me acolheu, foram aqueles que eu sempre protegi. A ferida, com o tempo, corou. E assim como a sábia natureza, em contemplação ela se transformou.